É hora de Sandra Tese, é hora de nós vermos aquela roupa pra usar na nossa hora de descanso em casa, de relax. Aquela hora que a gente tira pra gente, né, Sandra? E é tão importante a gente estar em casa pra gente mesmo e arrumada. Tem pessoas que não se arrumam em casa, né? Que colocam qualquer camiseta velha, não é, Sandra? Não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso. Tem que estar sempre ponto e vírgula, né? É verdade, até porque, gente, eu acho que a gente se vê no espelho e se sentir bem, né, Sandra? Isso faz muito bem pra autoestima da gente. As pessoas não se davam conta disso há algum tempo atrás, mas hoje as pessoas sabem que isso é fundamental pra gente estar confiante, né? E ficar arrumada aí também. Tem sempre um vizinho que só fica com a paíra, né? Eu adoro isso, que a Sandra, a primeira vez que eu conheci a Sandra, a primeira vez que eu gravei com ela, ela disse isso. Sempre tem aquele vizinho que toca a campainha. Então a gente vai mostrar roupas pra gente atender o vizinho que toca a campainha. Sandra, eu amei esse pijama aqui. Eu achei ele um doce. Vamos pegar a palca dele. Olha aqui, gente, que graça. Ele é de 100% algodão, da Pauline. Tá. E ele tem aquele pelinho, é aquele moletom calado. Como essa marca é boa, não é? É, tem gente que só compra essa marca. É uma qualidade incrível, né? E tu entra ano e sai ano, eles estão sempre bons, bonitos e não desmerecem, não encolhem nada. E ele é um, ele tem um quentinho, mas não é alguma coisa pesada, não é? É, ele trouxe assim mais uma mensação. Eu adorei isso aqui. Porque a gente não sabe que... Não sabe. Aqui o meu colega não sabe mais. E aqui, ó, gente, eu já vou aproveitar que eu estou com esse na mão, porque eu acho que ele casou muito bem. Muito bem, é. Com esse pijama. Olhem esse hobby. E esse, é um cumprimento dele, é um cumprimento maravilhoso. Porque tu pode estar assistindo a televisão, ler meu livro. E outra coisa, se colocar um zíper ou então colocar um cinto, pode sair na rua. É, mas eu acho até que sair com ele aberto. Aberto, é. Eu adoro essa proposta, ó. Ele é todo peludinho por fora, com capuz. Então, é uma peça que pode tanto servir como um hobby. Aquela peça que tu vai usar pra ver televisão, que às vezes a gente pega um casaco velho, né? Mas e tu... E ele é muito gostoso, né, Sandra? E pra sair também serve, né? É totalmente diferente. Eu adorei, adorei a cor. Aqui nós temos mais um quentinho também. Esse é palminhante também, não? Não, esse não. Esse daqui é delicioso. Viu? É o sem óculos, né? Esse daqui é a lua encantada. Também é uma delícia, né, Sandra? É um lançamento... Ai, ele é tão fofo. Que delícia, né? Parece um cachimir. Muito bom. Aquele que eu fiquei na semana passada, rosa. Eu já usei, adorei, mas usei pra sair. Pra sair. O conjunto inteiro, tu acredita? E esse pijama, assim, ele tem todo fechadinho e tem todo aberto. Ah, com botões. Esse aqui eu me apaixonei, gente. Vamos pegar a calça dele. Vamos fazer. Olha que pijama delicado. Do Nito. E esse daqui também. Não, e o que é essa malha? É aquele velutato que ele chama. Ai, que coisa. Que delícia. É uma pelizinha de pêssego, né? E olha aí a calça dele, gente. Ele é super delicado. E tem outro que é um floral. Eu trouxe essa mesma. Nessa mesma malha, não é? Bom, aqui nós temos esse aqui, ó. Que é com essa calça aqui. Que é um liganete. Esse é um liganete. Ó, o liganete é aquele tecido geladinho. Olha que bonito isso aqui, gente. Confortável? Confortável. É uma segunda pele. E esse não acaba nunca. Nunca, nunca. Os da Sandra não acabam nunca. Porque se tu pega um que não tem qualidade, Sandra, acaba. Aí que eu tubei, acaba. Esse daqui é bom. Olha aqui, gente. Olha que amor. Esse daqui é 100%. Aqui é uma proposta mais divertida, para um público teen. 100% algodão, esse. Tá uma graça também. Olha que amor. E aqui, ó, para nós finalizarmos, nós temos a chique estampa marinho com branco. Que sempre é bonita. Que é bonito. Olha que gostoso. É aquela... É uma proposta que é daquele italiano, que ele faz a exposição. Eu costurei ele italiano. Sim. Porque teve uma senhora que foi lá na loja e me disse que lá em Milão tem... Tá lindo. Lá na galeria de Lufite, né? Hum. Esse tipo de estampa... Tá barra. Tá barra na vitrine dele. Que lindo. E aqui, ó, nós temos um exemplo de estampa animal, só que numa cor bem alegre. E olha a calça. Não toca aqui o tecido. Não. Né? É uma seda. Uma seda, né? Muito bom. Gente, essas peças e outras, vocês encontram na Sandra Tese. E essa daqui é tipo... Não, eu achei maravilhoso. E eu quero mostrar, ó. Eu acabo sempre adquirindo coisinhas da Sandra e hoje eu tô adquirindo um chinelinho igual a este, ó. Que é um abraço. Esse é com pelinho e tem a delícia de regina. É, mas eles são antiderrapantes, eles são alegres. A sola injetada e costurada. E a borracha que dá uma desculpa. Uma delícia, né? Uma delícia. E pode lavar. E pode lavar. Ah, esse aqui, ó, hoje é meu. Mas tem muito mais lá na Sandra Tese, ali na Galeria Munhos de Vento, que é uma galeria muito tradicional aqui em Porto Alegre. E também, se a pessoa não mora em Porto Alegre, Sandra, porque agora a gente pega em vários lugares. Eu mando. É só entrar em contato contigo, não é? É em contato. Eu despacho pra muita gente, até de Castilhos. Sim. De Caxias também, né? Perfeito. A gente manda pra eles, não tem problema. Viram? E também, se gostar de alguma coisa, eu também vou até a casa da pessoa, né? É isso aí. É só falar o que ela gosta, o que ela quer. E daí, por exemplo, se a pessoa tá impossibilitada de alojar. Aí eu tiro uma fotografia, né? Claro. Pra não ser falar inglês, né? Aqueles nomes todos complicados. Tiro uma foto e mando. E aí a pessoa diz, ah, manda, traz esse. E daí eu levo, não tem problema. Isso aí, ó. A Sandra Tese vai até você, se você não puder ir até a loja. A loja fica na Galeria Muinhos de Vento, que fica na Independência Esquina com a Ramiro, mas a loja da Sandra é em frente a Ramiro, é na Ramiro, na frente da banca de revista do lado da lotérica. Tchau, tchau.